Os portugueses são cada vez mais donos de casa, no sentido em que são donos, ou pelo menos co-proprietários com o banco, da casa onde vivem. Há 50 anos a maioria das pessoas habitava em casas arrendadas, apenas 39% era proprietária. Mas desde os anos 70 que há mais proprietários que inquilinos, e há cada vez mais. No virar do século, 3 em cada 4 eram proprietários da casa onde viviam 76% de donos de casa. Apenas 1 em cada 4 era arrendatário. Não se conhecem ainda os resultados do censo deste ano, que nos dirão valores mais atuais das rendas, em resultado das reformas da lei do arrendamento. Mas segundo o censo de há 10 anos, quase metade das rendas de casa eram inferiores a 60 euros, e 16% inferiores a 15 euros. São rendas antigas, em prédios antigos. Quer ver? Mais de um quinto das casas e prédios de habitação têm mais de 50 anos, 23% do parque habitacional. E mais de um quinto são também casas recentes com menos de 10 anos, 22%. Há um outro dado interessante. Vivemos cada vez mais à larga. Constroem-se casas cada vez maiores. Em 1995, por exemplo, apenas 32% dos apartamentos novos tinham mais de 3 assoalhadas. Atualmente, são mais de 60%. Nos últimos 15 anos, é cada vez maior a proporção de apartamentos razoáveis ou grandes a serem construídos. A reter, 76 portugueses em cada 100 têm caça própria. Contra factos, não há argumentos. Contra factos, não há argumentos de apartamentos razoáveis ou grandes a serem construídos 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 ou grandes a serem construídos.